A Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, propôs uma solução para os embarques da fibra feitos pelo Porto de Santos, que é o porto que representa 90% dos embarques de algodão feitos no país e que tem tido problemas com a falta de contêineres. A proposta apresentada na última semana ao Ministério da Agricultura é embarcar parte do produto pelos portos do Norte e Nordeste. Este produto seria oriundo da produção do Mato Piba, responsável por cerca de um terço da produção nacional. Desta maneira, o Porto de Santos teria a pressão diminuída. Segundo a Associação, de 1,8 milhão de toneladas de pluma que o Brasil exporta, em torno de 800 mil abastecem o mercado interno e o restante é exportado, em especial para a Ásia. Não há expectativa de um aumento considerável do consumo no mercado interno, então, para o setor algodoeiro nacional crescer, é imperativo exportar, diz a Associação. O comprador, porém, quer ter segurança de que terá o algodão comprado e entregue na hora certa. Para fazer esse plano dar certo, a Abrapa, ela supõe que haja uma parceria entre as entidades representativas do setor e responsáveis do agronegócio no governo federal, para, enfim, colocar em prática esta alternativa. O mercado interno do algodão no Brasil operou com forte queda desde o finzinho do mês de junho até este início do mês de novembro. Isso fez com que a paridade de exportação, ou seja, a comparação do preço interno do país com o preço que o produtor receberia por ele exportado, fez aumentar a procura por negócios no exterior. Por isso, também houve toda essa movimentação a respeito dos portos envolvendo o setor do algodão aqui no Brasil. A gente acompanha na tela agora o que o CPI apurou nos valores com o preço da libra-peso da fibra no estado de São Paulo. Esta última segunda-feira fechou no valor de R$ 2,42, mais R$ 25,00 por libra-peso. O preço tem agora, depois de ter caído muito ao longo desses últimos meses, encontrado uma estabilidade. Opera entre os R$ 2,42 até R$ 2,43.